Lá no Paraguai Vi uma chinita que prendeu meu coração Vim pro meu Brasil Com a sua imagem retratada na minha imaginação Foi tão grande a dor Quando eu lhe disse adeus para nunca mais Eu passei a fronteira e a saudade traiçoeira Me chamava para trás Jogava bem depressa te esquecer Mas vejo que a distância mais aumenta O meu triste padecer Não tenho mais consolo em meu viver Sentindo a saudade traiçoeira No meu peito a remoer Querida voltarei para te ver Quando eu regressar Peço que me espere No lugar do nosso adeus Para reviver Aqueles momentos de ternura Que passei nos braços teus O mesmo luar Que foi testemunha Da nossa separação Lá estará presente Quando sentir novamente Junto ao meu seu coração As aves cantarão em seu louvor Com flores da campina enfeitaremos O altar do nosso amor Unimos nossas vidas com fervor Depois minha alma fria se aquece Para sempre em seu calor Assim aliviarei a minha dor O altar do nosso amor Que bora e maria Essa meira Com flores da campina em seu coração Obrigado.